Boas pessoal, bem-vindo aqui a um novo vídeo do Minecraft no canal. Estamos aqui com o Imoere, com o Lessig Shadow e ainda falta um outro jogador que é o Iroh. Mas ele está com ele... Oh, perdão, estou a falar nele. Já estamos aqui de volta, agora com o Iroh Party. Está com um nome exquisito e a atacar o Imoere, mas pronto. Sempre está. Então vamos começar então pessoal. Ah, não? Não, estou a comer. Está todos aqui de volta, o Imoere tem que sair. Tive que ir a tratar de ações pessoais. E vamos nós continuando aqui pessoal. Está tudo pronto? Tive que ir a comer o cu, não sei quem. Bora lá, vamos lá para cima. Mas sei quem, estou a escutar todos ou é? Ah pá, só se pode até a cara à noite. Mas também não é já, não é? Não vou começar já a matar toda a gente. Sim, eu vou primeiro para começar a fazer sotaques. Olha um slime. O que andas a fazer ao mapa, caralho? Eu? Ah, tipo, estou aqui dois slimes. Mas parece que já é assim. Mas não fiz nada. Hummm... Ai, smell hacks. Cara, vai toda mesmo com o caralho. Ei, agora eu gosto dessa cena. Oh god, não. Estou aqui. E aí, está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui para ver isto. Já está aqui! Estou aqui. Estou aqui com a gritaína. Olha lá! Estou aqui. Ah... Estou aqui. Não tem nada aí. Não tem nada aí. Não tem nada. Sim. Mas é estúpido. Sim. Foda-se. 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 E se os caras tem o Industrial Crap também. Sim. Não cortes menos para cortar é... Acabei de cortar. Fá mal. Mas é que depois acaba... Tipo, com o botão direito tens que fazer nisso. Já te vi tirar. Já te vi tirar. Aquela é minha. Qual? Esta? É essa. Pronto. Tem um Creeper ali. Cuidado. Isto anda aqui... Isto anda aqui... Não tem nada nenhuma por aqui. Já apanhei dois... Se liga-lis. Não! É um Creeper! É um Creeper! É um Creeper! Sabe! Mata! Estão fazendo cócegas com Insta. Ajoa-me! Ah! Skelton! Fogge! 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 Ando para aqui! Ando para aqui! Ando para aqui! Encontrei uma coisa! O que é encontrar? Pássaro colorido! Ajoa... Eu acho que é ouro. Ouro? Merto joa do...? Este é... Este é a cobra. Pássaro... Bota aqui! Bota aqui o... Bota aqui o... Traspasar... Ah. Ok. Vou comer, tá já. Toda a gente tem que me arz institutional. Ham... Pronto... Montar aqui orelhos... Vai fazer a minha caminha... Oh, eu. Só para dar-te-lhe da casa. Ah, Woodgear. Bem, vou continuar aqui a desvastar árvores. Já estou fazendo de minha casa. De casa a trezentos e cinquenta metros de spawn point. De caralho, só buracos também. Eu já posso botar aqui. Vamos. Eu tenho uma longa coisa para fazer. Já tens que a minha e tu? Ih, caralho, não vai fazer isso. Pois, já percebi que não tens que a minha e tu? Mas bem, casa. Agora bem equipamento. Aqui tem um dos animais. E tenho um ali atrás de mim. Pronto. X. E também tenho aqui uma das animais. Ah, por favor. Vou pegar a minha mão. Olha, ferro. Já tenho ferro. Eu tenho um... Não, não vai fazer mal. Não. Ah, pois vai fazer mal. Olha, está um zumbi com uma espada de ferro. Oh, uma espada. Uma espada de ferro. Espetáculo. Oh. Encontrei lava aqui mesmo. Na superfície. Encontrei cobra também. Para melhor. Um andramon ali. Pronto, pessoal. É tudo por hoje. Espero que tenham gostado. A gente irá continuar fazendo mais vídeos sobre... Com o modo do Tech Kit. Espero que tenham gostado. Subscrevam. Métam like. E até à próxima. Tchau, tchau.